Na manhã deste domingo, dia 2 de maio, a cantora estadunidense Billie Eilish levou a internet à loucura depois de pousar usando lingeries para a revista Vogue. A cantora de 19 anos sempre escondeu seu corpo usando roupas largas em fotos e clipes. Mas parece que agora ela resolveu chutar o balde e participar desse ensaio fotográfico da revista Vogue. Nas fotos, Eilish mostrou toda a sua sensualidade usando diferenças lingeries e ainda deu uma entrevista falando um pouco sobre a decisão de fazer o ensaio. Abre aspas, de repente você é hipócrita se quer mostrar sua pele, você é fácil e você é uma vagabunda e uma prostituta. Se eu for, então estou orgulhosa. Mostrar seu corpo, sua pele ou não, não deveria te deixar menos respeitável. Fecha aspas. Billie Eilish pousou para a revista Vogue para promover sua nova single, Your Power, de seu novo álbum, Happier Than Ever.